Somos nós, somos nós, somos nós Só a Sagres proporciona uma experiência inesquecível nos estádios da Liga aos vencedores do passatempo Sagres VIP Tour Vai ser uma sensação única Ao pisar a réla foi espetacular Fascinante Com muita alegria Se queres ver os bastidores dos grandes jogos e estar onde poucos conseguem estar faz como eles e participa Estou a sentir um verdadeiro VIP Senti-me muito importante Gostei imenso de ver o campo Foi um momento único Não há palavras para descrever Sagres VIP Tour é espetacular Começámos o Paleste Queres viver uma experiência exclusiva? Vê como ganhar em amigossomosnos.com